Mais uma da tribo O disputa injusta, cheguei meio atrasado no rolê, foi luz Os moleque tudo de CB300, eu naquela bike roxa, cê lembra? Como é que eu vou conquistar essas minas sem ter que entrar pra boca? Geral na quebra, agora é Gucci, Calvin Klein, Nike, Autos, Betaluco E eu naquela, tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem A vida solta, polícia aprende, a gente aprende, calcula a vaidade Porque o melhor da vida vem de presente, tudo vem de acordo com a sua necessidade Julgado, analfabeto de classe, desce o exauro Mas é doutorado na arte de arrancar palma, então Muita calma nessa hora, muita calma, menos capa, menos alma No caminho, menos trauma Viver sem o que a vida me deu, já tô satisfeito demais Não preciso de muito dinheiro, ultimamente tô preferindo a paz Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Tipo nada pra oferecer, a não ser um rolê que é uma viagem Mas vai fazer cê perceber que o que cê quer nem vale mais que a paisagem Minha riqueza não vai precisar da ProSegur Nem internet, nem o seu saldo no PicPay É que não tem nada mais caro que esse céu azul E a sabedoria de vida que eu dei de pivete Desde as mobilete, do coquinho da sete Onde é que repete, nos borrachão no chevette Dinheiro é confete, nós somos promessa Esses caras é só teste Vaso valioso Maloqueiro de ouro Humildade é tesouro Vaso valioso E se o favela fica rico é outra história Curtindo mais focado na vitória Só vão valer os seus dias de luta Se tiverem evidência todos os seus dias de glória É que a frase foi pura sorte Só serve de consolo pros derrotas Se for viver pra não valer minha morte Eu prefiro calar a boca e ir atrás do que importa Eu prefiro calar a boca e ir atrás do que o 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 que o